Foi a primeira equipa a tirar pontos ao Futebol Clube do Porto no campeonato, impondo mesmo a primeira derrota à equipa de Sérgio Conceição. Cinco meses depois, voltam a medir forças, o Futebol Clube do Porto na condição de líder, o Vitória de Guimarães na quinta posição, a oito pontos de um lugar europeu. Espero encontrar uma vitória de acordo com aquilo que tem sido a vitória nos últimos meses. Eu acho que as duas equipas estão um bocadinho diferentes desse jogo no Dragão. Espera-nos com certeza um jogo difícil, dentro e num ambiente também difícil, provocado pela grande paixão que os adeptos têm pela sua equipa. Vai ser um jogo complicado, como são todos os jogos da Liga, e onde nós vamos completamente focados para conseguirmos os três pontos, que é o nosso objetivo principal nesta caminhada. Em casa, o Vitória de Guimarães só perdeu por duas vezes e neste mercado de inverno registou uma entrada, a do extremo direito Rochinha. Já o Futebol Clube do Porto viu entrar quatro novos jogadores, Fernando Andrade, Pepe Manafá e mais recentemente o senegalês Mamadou Lume. Já o conheci há algum tempo, de qualquer das maneiras o Lume evoluiu muito, acho que tem uma margem de progressão grande também. É bastante jovem, nota-se naquilo que é o discurso dele e naquilo que é o seu caráter, a sua personalidade. É alguém ambicioso que quer chegar a patamares muito interessantes naquilo que é a sua profissão, o futebol. E nós, obviamente, estávamos atentos àquilo que era a sua personalidade, àquilo que é a sua forma de estar e trabalhar e às suas qualidades como futebolista. Acho que é um jogador interessante, assim como os outros que vieram neste mercado de inverno. Dentro daquilo que é o possível para os clubes portugueses, são boas alternativas, boas soluções. Na conferência de imprensa também entrou o assunto clássico, o Sporting Benfica, e o resultado que Sérgio Conceição mais deseja. Vitória do Sol com o Porto amanhã em Guimarães. É o melhor resultado. Depois, eu digo sempre que nós estamos atentos àquilo que se passa ao nosso lado e principalmente com os nossos rivais, as equipas que estão ali perto de nós, sem dúvida nenhuma, nesse sentido, obviamente que se ganhar o Sporting ninguém fica chateado por isso, mas isso é óbvio, não é? Quer dizer, se eu disser outra coisa, vocês vão dizer que eu sou maluco. Um bocadinho, um bocadinho sou, mas... Estou a brincar. O sorriso continuou quando perguntaram a Sérgio Conceição sobre a entrevista exclusiva do José Mourinho ao Porto Canal. O ex-treinador dos Dragões disse que a equipa de 2004 ganhava com muito sofrimento à equipa atual do Futebol Clube do Porto, o que fez levantar uma dúvida. Eu não sei se ele se referia à equipa de futebol ou à equipa técnica. Um dos 5 para 5 no Olival, tenho a certeza que nós ganhávamos. Tenho a certeza absoluta. Quer dizer, a certeza absoluta não tenho, mas presumo que esteja em melhor forma eu, o Vítor, o Dembeleu, o Figueiredo e o Eduardo, em relação àquilo que é a equipa técnica do Zé. E dávamos dois de avanço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.